Bem galera, tudo bem com vocês? Esse serviço aqui, pessoal, esse trabalho é para pessoas que tem o mandril e o meu pedreiro quebrou o mandril eu estava falando para ele olha, você não bota muita força deixa a máquina trabalhar porque ele empurrava a máquina com toda força toda a pressão na parede ele vai queimar essa furadeira mas queimou, quebrou o mandril pessoal, o mandril é o seguinte eu estou fazendo esse vídeo para mim mesmo porque a gente esquece, pessoal porque, veja bem, o técnico de furadeira ele sempre vai ter que prender o eixo dessa forma os dendilhados bem pessoal, vou interromper aqui porque a minha mãe estava lavando os toços fazendo desvada, pedi para ela não fazer ela quer lavar os troços no escuro tem condição de um negócio desse? dá trabalho demais o idoso pessoal, é o seguinte esse mancal, como eu estava dizendo a gente tem que prender ele dessa forma aqui tira ele daqui certo? que é fácil e a gente pega pessoal o alicate de pressão como? dessa forma da esquerda para a direita pegou aqui pessoal fez isso ele já sai dessa forma que eu tirei isso eu estou fazendo até para mim mesmo e para ajudar pessoas que são leigas por quê? porque o técnico em furadeira ele sabe pessoal o técnico em furadeira faz isso aqui de olhos fechados mas nós que somos leigos não aí a gente vai tirar aqui o mandril quebrado certo pessoal? não presta mais para nada e a gente comprou aqui pessoal é um novo é pessoal da Shopee certo? olha aqui eu vou abrir agora e a gente volta já pessoal bem embaladinho pessoal ainda vem aqui um papelãozinho dentro para proteger pessoal esse aqui pessoal é até 13 milímetros ó abertura meia polegada 13 milímetros ou seja o meu mandril só pegava até 10 milímetros a broca essa pega até de 13 milímetros uma broca de 12 milímetros aquilo ali também não pegava esse aqui é mais caro 49,90 mas é da Vonda ele é muito bom então vamos lá vou abrir aqui e vamos colocar então pessoal a gente está aqui em casa mesmo pessoal de bermuda de sem sandália porque a gente em casa gosta de tirar até a sandália né pessoal usar a sandália às vezes então você abre assim pessoal ele pesa mais do que os outros é o mandril de aperto rápido pessoal é muito bom trabalhar com esse mandril então vamos lá e agora eis a questão o meu mandril não é de meia a minha furadeira não é de meia olha aí e agora como é que vamos resolver essa situação pessoal agora deu mesmo né pessoal agora deu mesmo existe ó o mandril de meia é apenas para furadeira que pegue meia essa não é meia é 3 oitavos pessoal olha nossa não pensei sobre isso e agora perdido 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 bem galera como eu comprei o mandril errado vamos pegar essa essa velha furadeira que dá esse mandril dela aqui esse mancal dela pessoal tirei os parafusos você vai forçando aqui pessoal ela aqui ó aí você tira aqui e para tirar aqui essa catraca dela aqui é muito simples levantou aqui tchau tirou certo vamos colocar aqui embaixo vamos tirar aqui a dessa aqui nossa como está apertado pessoal vamos lá sempre colocar essa peça essa peça a gente prende ela aqui ó tá presa e aqui vamos ver o que a gente vamos fazer aqui agora né pessoal até apertar ele aqui ou folgar completamente vai até tirar ele né pessoal dá uma apertadazinha mais aqui pronto vamos lá não quer afogar pessoal e aí vocês acham aí pessoal e aí coloca um óleo aqui nesse neném sempre colocar um óleo pessoal aí ó deixa o óleo aí um pouquinho e a gente volta já pessoal vocês lembram que sempre se eu puxar assim pra cá pra cá ou se eu puxar pra cá eu tô apertando opa se eu puxar pra cá pra mim eu tô apertando eu prendo ele aqui ó nessa posição e faço isso pessoal descolou tava muito apertado pessoal é como se tivesse abrindo o mancal todinho por exemplo aqui eu vou fechar ele aqui eu vou fechar ele todinho ó aqui eu vou fechar ele todinho aqui eu fecho ele todinho aqui eu fecho o mancal todinho certo ó vai fechar aparecer até a broca de um milímetro aí coloca aí agora pra tirar eu faço isso até o final ó preste atenção até o final ó quando chegou aqui no final ó ó aí ele ó vai sair ó pronto saiu tá saindo certo então é isso pessoal não é muito não é muito que você prendeu aqui soltou prendeu soltou aqui pessoal ai como tá difícil isso agora esse mancal aqui tem que ter chave né pessoal aqui ó soltou aqui tudo bem aqui pessoal você sempre coloca assim pessoal é um pouquinho de graxa pessoal tudo desaparece né cadê o outro esse é o caixão que tirou que é mais grosso impressionante pessoal impressionante é esse mesmo pessoal tava aqui em cima esse aqui é que eu tirei tira aqui aqui é da velha tá lá embaixo esse é o mancal né pra gente colocar vamos prender essa parte aqui pessoal é pra gente colocar o olhinho depois ó sempre prendendo pessoal sempre prendendo dessa forma aqui você coloca aqui um moelhinho e aqui vamos colocar pessoal pra furadeira não ficar parada pessoal vamos colocar pelo menos você lembra que pra tirar a gente teve que folgar ele agora pra apertar pessoal precisamos fazer o que ele deu mais gordinho agora pra apertar agora pessoal vai ter que apertar até o final tá isso pessoal ó tem que apertar olha olha pessoal ele vai fechar ó e ele vai apertar aqui apertou apertou pessoal ó ó tá apertado agora aqui vamos procurar a chave e a gente desapertar ele aqui agora pra poder instalar a gente pode instalar assim pra depois a gente tira aqui ó pessoal vocês estão vendo aqui agora aqui legal aqui ó aqui é é só a montagem pessoal desse jeito aqui ó colocou aqui agora a gente tem que pegar uma graxinha ali pegar uma graxazinha ali então pessoal na vida nada se perde tudo se transforma você viu aí que esse eixo aqui ele é de meia polegada pra 13 milímetros a gente também tem um eixo e vamos mandar fazer uma rosca de meia polegada e vocês vão ver aí né é outra oportunidade pessoal a gente também tem outra furadeira aqui pessoal vou mostrar a vocês comprei essa mundial na promoção pessoal e é muito bacana ela essa já é antiga pessoal tem aguentado rojão viu pessoal vem trabalhar com serviços na construção civil e essa aqui foi que eu não consegui trocar mas eu tinha um eixo velho aí que quebrou o eixo dela eu coloquei graxa pessoal aqui também ficou muito macia ficou bom um abraço para todos vocês quem puder trocar aí pessoal vocês vão ficar desse jeito vou comprar na shop outro eixo desse lembrando que esse é 3 oitavo é até mais barato é 29 90 aquele outro foi 49 90 então isso aqui pessoal que eu vou comprar é o mandril de aperto rápido para colocar na outra furadeira porque pessoal você vai aqui trocar trocar de trocar uma uma broca pessoal e é rapidinho colocou você apertou aqui do tamanho que você quiser né pessoal então colocou pessoal aqui isso é funcionou pessoal é isso aí um abraço para todos vocês Deus abençoe tchau tchau galera fui se inscreve compartilha esse vídeo que é muito importante Deus abençoe tchau